e aí gente agora são que quatro horas da manhã já estamos aqui mesmo elas estão prontas as coisas são prontas minha amiga minha amiga acabou de chegar acabei de ouvir o carro bater ali a porta marido está aqui espera vai sentir minha falta muito uma semaninha longe né mas vai ser gostoso vai ser bom para a saudade né vai ser maravilhoso estou esperando chegar pegar as malas e partir praia já está quase amanhecendo o dia e todo mundo aqui malu selma vinícius todo mundo aparecendo o blog está onde mesmo frango assado de frango assado da carvalho pinta é isso aqui são josé eu acho ela está no frango assado daquele que vai pra praia de uma paradinha aqui eu vou tomar uma coca no banheiro e depois parte o batuba né tomar um café gente também uma coisinha para seguir viagem estamos aqui de olho mas estou de olho mesmo na sala de frutas olha que bonito está aqui por lá de cá tem preço mano olha o preço dessa salada de frutas 1490 não dá pra fazer a fruta não vou pular como pular eu vou pegar um pão de queijo só essa empada é uma delícia na situação com queijo que é só o que dá meu dinheiro que nem não vai rolar não gente nesse tratamento mas é só um pão de queijo mesmo tudo bem que tem um monte de coisa gostosa mas né tá meio carinha aqui também salgado não quer falar de fruta amiga de 15 reais louco faço pra todo mundo com 15 reais a gente começa o ano inteiro já está amanhecendo eu tô gente eu não sei porque mesmo que surgiu um dermatologista urgente olha como eu estou eu estou com um alergia de alguma coisa eu tô muito manchada já comemos aqui no frango assado de ouro muito caro as coisas que jesus eterno e agora a gente vai enfim estamos indo pra ubatuba agora já tá amanhecendo já amanheceu já agora tem zaneto pressiona aqui gente agora a gás vai muito boa foi covardia estão amando ali atrás gente é 10 horas da manhã e tá com o sol do que parece que é duas horas da tarde nossa tá muito quente jesus a gente está aqui chegando na praia tenório que é aqui pertinho do apartamento aí fica mais fácil pra gente vir hoje que a gente já chegou um pouquinho cansado mas gente faz tanto tempo que eu venho na praia que eu nem sei mais como que ela é então vai ser bom pra dar uma relembradinha pra lembrar da coisa boa é assim ó tá sendo que até caipirinha aqui gente mas eu tô tomando uma ganha de coco por enquanto e até uma tá procurando uma caipirinha pra gente e daqui a pouco eu vou na água que eu não vi ainda nossa mas aquela bordinha com patezinho de alho humm a gente vai tomar o que martini de onde de onde que é isso de portugal de portugal vamos tomar estranho aqui como a gente é como de selma não nego nada é não fala não né não sabe o que é não vamos ver qual é que é com gelo é pouquinho é uma dose só com gelo vamos ver tá geladinho gente tá um calor que vocês não tem noção de como tá quente aqui e água também né porque dá uma hidratada eu já dormi aqui no chão já deu uma descansada obrigada moço já dormi um pouquinho pra dar uma descansada mas acordei já fui na água de novo agora a gente vai beber um pouquinho né porque eu só tomei uma cerveja hoje eu tô muito princesa nesse lugar a gente vai ter uma tela mini, média e grande a gente pode levar uma dessas assim pra vida é pra dois dias é pra dois dias pra mim dura sei lá um ano eu como muito pouco mas eu gosto pra minha filha um dia estou assim linda maravilhosa ainda de roupa de praia porque a gente tá no mercado comprando algumas coisas aqui pra fazer janta comprando algumas coisas pra amanhã pra uma café a gente vem no mercado aqui pertinho do apartamento que a gente tá então a gente vai pegar tudo por aqui que é mais fácil vamos ver o que tá faltando lá pra gente comprar agora são 6 horas da tarde banho todo mundo de banho tomado só a Selma que não né que a pessoa tá na cozinha né então a gente tá fazendo aqui o estrogonofe da Thaís que ela fez em casa aquele dia ó aí a Selma tá fazendo a gente não a Selma eu só tô dando pitaco aqui só palpite só palpite lavando louça não ajeitada mas só isso ó não tô fazendo não a cara tá muito bonita disso gente olha isso ai que fome Selma eu tô com muita fome eu não sei eu imagino com certeza gente eu dormi demais dormi quase 7 horas acordei quase 9 horas umas duas horinhas aí agora a gente vai tomar sorvete aqui numa palheteria que tá perto do apartamento dá uma refrescada agora são umas nove e pouco da noite olha quem tá comendo açaí também hummm olha a boca gente olha o peitinho tá com o bico todo sujo tá gostoso? hummm voltamos aqui pro apartamento gente olha que gostoso aqui a rua que calma ali a gente tá perto da praia aqui ó deixa eu ver o topo pra lá ó é a praia grande ó pra lá ali ó pertinho daqui nossa tá muito quente gente essa cidade tá muito quente comprei comprei aqui na praia o novo shampoo e condicionador de nina's secrets de seda que é aquele de água micelar e aí eu já deixei no banheiro pra usar já testei tô gostando né e aí já fiz todo mundo usar né Selma também usou ó o Malu também usou e aí amanhã a Lúcia também vai usar pra gente ver se nos cabelos de todo mundo vai ficar bom mas no meu já gostei aí depois eu conto pra vocês faço resenha falando sobre a duplinha shampoo e condicionador de nina's secrets então é isso meus amores esse foi o primeiro dia de praia espero que vocês tenham gostado então se você gostou de deixar o seu like compartilha com seus amigos não deixe de se inscrever no canal e aguenta aí que vai ter mais vídeos dessa semana então um beijo e até o próximo vídeo tchauzinho tchau